Não, mano, Bulldo, Bulldo... Mano, sabe o que é pior? Eu mando um xd depois... Eu não sei o que é pior, viado. O cara para... O cara fica, tipo, indignado, tipo... Olha essa silva, mano, cara! Esgoni xd. Mano, não dá, viado, é muito... Não, 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 velho. Sei lá, viado. Tá muito meme, velho. E os Bulldo mandam um xd assim lá? Tudo minúsculo. É tudo minúsculo. Tem as vezes que ele manda um sorrisão assim. Bora. Acho que essa aqui vai tá normal, que meu ping tá 100. Eu tô normal. Eu tô normal também. Aê, porra! Aleluia, mano. Finalmente eu vou levar uma costa na sala agora. Ah, agora eu tô com 100 de ping, mano. Não, tá 92. É você aí, Got. A gente vai começar com o ping baixo, você espalha esse ping merda, tá ligado? É, é... É, nós não tá na mesma partida não, né? O gênio de bosta. Não dá pra ir lá, só nós dois. Ah, era pro time vir, né? O time não vem. Falar faz pasta, caralho. A gente falou isso na primeira partida, mas... É, eu falei... Ah, mas é porque foi desfazendo essa porra, nem lembrei. Não dá pra ir. Não dá pra ir. Caralho, velho. Tô com 200 de ping, mano. Não quero, cara. Nossa... Mano do céu. Senhor Jesus. Olha, nós dois somos duas góticas. Trevosos. Ah, você tá com boneco brain dead, o gótico. Não precisa, mano. Você clica um já. Você tá com boneco pro fogo retardado, né? Clica um e vrouse. Mano, mas tipo... É 213 de ping, é muito... Ah, aí não. Olha lá! Bem, 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 bem. Caralho, uma porradão desse buff. Ó, foi pra 110... 5... Moro, sou. Tá, baixa ele, baixa ele, baixa ele. Tem que ir, inferno. Peguei, inferno. Ah, Shading não tem clear sozinha. Ele gasta essas coisas em mim. Ai, mano. Aí, fio. Call me, daddy. Call me, daddy. Caralho, boneca aqui não gasta mana, não. Cai, sem pôneiros. Caralho, boneca aqui não tem mais. Tá preciso, ó. Mano. Vamos ir. Eles tão indo pro resto. Vamo, vamo, vamo. A gente tá fazendo... vai pra fazer presença aí. Vamo, vamo. A gente tá fazendo... vai pra fazer presença aí. Vamo, vamo. Tô sem vida. Tô sem vida. Como é que usa isso aqui? Como é que usa isso? Com base não tem pulo, com base não tem pulo. Com base não tem pulo. O botão direito explode. Eu puxo ele, eu puxo ele, eu puxo ele. Não, não, não. Mano, isso aqui tá... Tô sem mana, caralho. Tô sem mana, tô sem mana, tô sem mana. Vai tomar no cu, eu fui. Eu fui tá... O melhor foi comer que usa essa porra no meio da TF, tá ligado? Que? Eu queria dizer que durante a TF, alguém aqui foi solado. Como é que usa essa porra? O que que aconteceu, gente? Você, ué, como é que usa isso aqui? Como é que usa essa porra? Ah uai, eu não sei usar dois dessa porra mano! Uai, eu usei o bagulho achando que ia empurrar os outros e nem empurrou ninguém! Não, você tem que encostar a paredinha nos caras, aí empurra! Aí empurra? É, você tem que encostar neles! E o botão direito explode... Vai, que eu não conheço o problema, cara! E o botão direito explode mais cedo essa porra aí! Com medo! Calma aí, calma aí Dr. Diego! Então você certamente precisa de força! Eu tô fazendo mal, mano! Como é que usa essa porra? Meu Deus! Uai, eu tô aqui pensando, mano, que que esse irmão tá rindo desse canto? Eu tenho medo até pulando os outros, velho! Como é que usa essa porra? Vai tomar no cu! Para que eu empurrando, viado! Vem aqui, filha da puta! Uuuuh! Ela bate igual a gente! Uuuuh! Mano, esse boneco retardado! Eu vou começar a jogar com isso! Ó o Rombats! O quê?! Ô, tem Red deles! O Rombats tá lá! Ah, eu tô sem mana! Eu vou ficar só de longe, Gotch! Batendo! Não vou nem pegar o Red! É muito S-Gone, Suring! Ah, vazei! Vazei, vazei! Mano, a gente roubou dois Reds e não fez o meu Red, velho! Tô triste com isso! Eu nem tinha pensado! N-A-Team! Ó! Essa compa é isso, velho! Tem que jogar roubando tudo até o fim do jogo! Senão, acabou! Para a gente! Caralho! Para esses caras jogarem, a gente não joga! Ah, e o late game deles é muito forte, velho! Eu tinha que ter feito o blinker, velho! Não! No meio do jogo, o Gotch vai aprender a jogar com seu boneco e vai carregar, velho! Rapaz! Já aprendi, porra! Porra! Uma vez que eu tô feliz! Já aprendi como é que usa dois! Já aprendi como é que usa dois! Já aprendi como é que usa dois! Tô! Vou pegar uma reação e vai sumir, porra! Vocês não querem ajudar uma lagostinha, não? Não! Eu deveria ter feito o Hunter's Blessing ou não? O Hunter's Blessing não conhece! Carabin! É, eu já tô... Eu só sei que eu não tô gostando desse pique de Alcone aqui na solo! Jamais não, tá ligado? Ah, já tomei no cu, porra! Aguarde, é sacanagem! Cadê o bomb? Cadê o que, caralho? Bom que deu morte, bom que deu morte! Tô sem mana, bicho! Quero pegar oito e tô embora! Metade da mana, tô montando... Não é sem mana, caralho! É as mana, é as mana! Caralho... Mano, é verdade! Eu tinha que ter colocado meu nick de ex-gotinha, véi! Ah... Pensei nisso! Ai, cara... Guardar... Volta a base também! Você quer mais? Vamos entrar até 11! Para, nem me dar slow, filho da puta! Se for dar back, dar back agora que a gente tem que pegar o red deles, mano! Essa guitarra deveria botar suas mãos! Vai embora só! Consegue voltar pro red? Consigo! O foda que vai ter dois zumbats! Tá indo aí! Tá indo aí! Sai daí! A questão é pux de wave! A questão é pux de wave! Vai pro red! Vai pro red! Vai pro red! Vai pro red! Vou direto! Vou direto! Vai pra cá! Morri! Red! Ela foi pro outro lado! Caralho! Espero que não morre, véi! Caralho! Foi três horas que eu tô com eu! Opa! Pelo menos roubei o blue, foda-se! Gastaram coisa aí? Uh! Shell ativo! Blink! Aqui! Aqui! Do... Não oblique os réperes! Nossa irmão! Puxa, puxa! Puxa! Acabou os skills! Puxa! 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 Esgote! 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 Aqui atrás! Esgote! Puxa! Puxa! Puxei, puxei. É Chito! Chased the enemy. Matei, matei. Não matei! Matei, matei, matei. Chased the enemy. Bora, bora, bora. Slonei ele? Mentira. Mas não, a gente tá, velho. Tô sem mana, tô sem mana, tô sem mana. Só sai, só sai. Vambora, só vambora. Jingo aí deu dash. Deu bom, deu bom. Eu rutei. Eu rutei ela na hora que ela dava tudo. Ah, nice. Só corre. Tome de bro, caralho. O Bass tá seguindo. O Bass tem hoje ainda? O Bass tem hoje ainda? O Gold, pararam Gold, pararam Gold. Pô, eles apanham muito pra essa Gold. Tem uns tebras aqui, eu tô sem bits. Não, eles não pagam essa Gold, nem vocês quiserem. Gente, eu tô sem mana, eu tenho mana pra ulti só. E é o suficiente. Gente, ajuda aqui, ajuda aqui. Tô indo, tô indo, tô indo. Zuriki, vai lá, Zuriki. Só o Dali, só o Dali. Tão apanhando muito pra Gold. Morga invisível comigo. Cancelaram, cancelaram, cancelaram. Não, mas eu não vou cancelar não, vou dar Chase, f***. Cala a boca, Goni. Ó, a Morga tá sem ulti aqui no mid. O Jingo aí vai dar back. E eu tô farmando aqui, bem de buena. O 7 tá sem ulti com esse pack. Gastou ulti aqui. Tem o Red dele de novo, você contou sem mana dessa vez. Sim, eu já tô aqui. Eu não tenho bits, tá? Então... É, eu tenho ulti. Ah, vocês roubam sem mim. Isso me ajudou pra caralho, porque eu tô na frente de Gold. Ah, eles puxaram Gold e ficaram muito meados, velho. Muito meados mesmo. Gold de early game é uma merda, velho. Tem que ser pouco o final do early pro mid. Tem que ser pouco o final do early pro mid. Dali, 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 dali. Vai embora. Que que é isso, que que é isso? Ah, ficou invisível, p***. Gote. Eu tenho... Tô sem mana, Gote. Tô sem mana, Gote. Curei? Não, continua correndo. Continua correndo. Fala dos... Não tem pill aqui, caralho. Caralho? Caralho? Sgt, Sgt, Sgt. S cooldown. Foi ulti do Bats de verdade, né? Não foi da Morgan, não. Foi ulti do Bats verdadeiro, né? Foi, foi. Sbats. Cala a boca, esses porra de S aí, cara. Fez que começou. Não dá mais pra parar, velho. É contagiante, né? Eu posso chupar o cozinho dele, cara. Ele tirou o ar. Eu acho que eu só não mato não, eu acho. Tô sem... Sem dano. Queria fechar meu Kronos antes desse próximo back. F*** aqui, p***. Caiu uma cainha ali. Beleza, Speck. Parabéns. Mas é. Beleza, beleza. Respeck, p***. Ganhou uma sobra. Ela tá no mid-camp. Mano, eu tô indo aqui, ó. Aqui, aqui, aqui de novo. Tá feito. Aqui, aqui. A Morrigan tá indo também. A Morrigan tá indo também. A Morrigan tá indo embora. Nossa. Por que que meus vídeos não saem, velho? Eu saio pra soltando também, cuidado. DB, DB. Vambora, vambora, vambora. Defende a Ghost. Guarda a Ghost, guarda a Ghost. Saiu errado ali. Tem do Ghost, tem do Ghost. Caralho. Ai, que saco. Foi alguma Ghost? Foi do... Jingy. Do Oros e da Jingy. Vai tomar no olho do c**. Ai, viado. Vai tomar no olho do c**. É mais pra cá, rosa. Vai tomar pra cá, pra cá. Nossa senhora. Tomei três ult aqui, viado. Ataca, 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 ataca. Vai, então faça. Então vamos fight a Gold. Olha só. Ah, eu queria fight. Não, ult da Morrigan. Vamos fight a Gold. Foi ult da Morrigan e do Rumbates. E do Serbs. Não tem nenhuma ult praticamente. Literalmente. Eu acho que ele. Não tem nenhum ult. Só vai, só vai, só vai. Eu tenho. Tudo a direita lá. Não bate o crime. Não bate só pela Morrigan. Fica parado. Tá bom. Errar um... Errar um crime é crime. Errar um cap é crime. Errar um cap é crime. Errar um cap é crime. Ah, ele tá sem ult. Só não pula nela. Aquela dash. Eu tô muito lagado agora. Eu tenho que defender o Wave Guard. Não dá pra ir. Eles são Pyro, eu acho. Eles são Pyro. Então, dá pra ir lá? Ele não tem ult. Só que combate vai ter ult. Ai, merda. Cobra, cobra aí. O Bass tá muito rolado. Eu quero estudar você. Não dá pra ir. Nossa, o Bass. Sai daqui. Ó, horas, ultimiado. Matei no Bass. Os Panqueiros no Bass, velho. De Mago não erra o Bass, não. Cê tá louco. Não dá pra ir. Já desceu outros 500. Tá dando bem a Móriga. Deu beijo. Tão claro. Ah! Tão, sem medo. Tão, sem medo. Tão, sem medo. Nossa, achei. NEM FUDEIRO, MOLEQUE! Sai daqui, filha da puta! Gente, a gente tá dando muito trono dessa porra de pano Chito. Nossa, tô muito parado. Um bonito, eu morei três, já tô morrendo. Olha os 8 anos. Foi o Tito rumbado, sabe? Não sei, tô abusando. É, o late game é deles, tem que lembrar dessa porra. Mano, eu vou tirar uma foto, vou tirar uma foto. Puta que pariu. Só atropelei esse maluco. A gente consegue ganhar essa marga no midi? É, ela tava devendo. Ah, foi no Chito, o Chito morreu. Ah, morreu. Mas o Oros pegou o Kling, então não tá tão ruim. Mas foi meu Bits. Demite game. Nossa, quando o Oros pega é foda, velho. Meu Kling conseguiu chegar a 301. Ainda não fizeram não, Red. Tá de boa. Tô formando. Tão indo pra tu, Spec. Todo mundo, vaza. Não tem nada pra esquerda pra cobrar, Spec. Não tem nada pra esquerda pra cobrar. Aí, o que que ele começa a fazer? O Blue Buff. Não, mas ele roubou 8 a safe. Roubei o safezão aqui, porra. Ele deve matar esse cara aqui, se o God tiver. Eu perdi farm nessa morte. Geralmente é o que acontece. Não, pegue bastante, né? Eu ganhei um farm seu aqui, então tô de boa. Mano de Deus, Spec? Tem os cara me procurando aqui, ó. Vem pra mim, vem pra mim. Tô de boa, tá? Meu Blingu saiu, por que que bom? Mano, por que que meu Blingu saiu? Abra, abrigo, 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 abrigo. Olha isso aqui. Ih, não, não, não. Eu tô morrendo aqui, nem tô vendo. Mano, eu tô vivo, eu tô vivo? O que que eu tô? Morreu. Ult da Morda. Ult do Oros. Eita! Ih, tem um Arsh aqui, ó. Dá não, dá não. Só dá pra eu salvar o mundo também, né, velho. Mano, eu tô com 324 de ping, velho. Que bosta, mano. Não dá, não dá, não dá, velho. Eu não consegui usar Blingu, eu não tava batendo em nada. Ah, eu acho que eu sei o que foi. Acho que a minha 1 explodiu. Cuida aí, o Ardingu também. O combate do timing ali agora. Recurre, recurre. Eu vi um pedra, serve os hadais. Tem centro aqui, ó. O Nii nascendo em pouco mais de 1 minuto, velho. Aura do lado e o Morgan. Aura do lado e o Morgan direita. O God, pega o Speed e sobe pra direita. Vamos tentar fazer algo aqui na dingue. A gente força e o ganha espaço pra próxima gold, velho. Beleza... É que tá foda, viado! Acho que depois desse aqui nem rolai outro. Vou mandar foto até você mesmo. 310 de ping na ponte por pouco. 5! Eu vou fazer o Red e eu faço o River Esse cara não tem o Shigeru Mecura aqui? Eu queria dar back pro próximo Red Mecura Tem que pegar esse aqui Mano, tem que dar B agora Se não dar B agora, vai dar muito ruim Nossa, olha isso aqui, velho Eu não to nem vendo o que ta acontecendo Ah, grupo passa gold Já tem ult nele Aqui ó, Zurique, puxei Eu to rotando Gente, essa faixa vai dar merda, vai chegar uma morgan bem antes de mim Eu to sem ult, Zurique Eu to sem ult Eu tenho ult, mas eu to sem vida A morgan ta aqui Espera, espera, espera Ela ta me vendo Tem cura? Calma que eu to sem ult Calma, um segundo, fica barato Muito fodido Puxei, puxei, puxei Morga no slow, morga no slow Por que eu não consegui? Duas desbombas Cadê você? Tá bom, foi, matou, matou Deixe shell, deixe shell Agrupem, agrupem Puxei, puxei Eu acho que vocês não acertei Eu não sei onde eu to, velho Tirou, tirou Eles foram pra trás a gente, não foram? Não, foram lá pra frente Eles to voltando Eu vou neles, eu vou neles Jinguê, jinguê, jinguê Vai, 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 continua, continua Mano, nós estamos ficando sem mana, velho Ah, viado Boa Boa Vai, só vai, só vai Rutei, rutei, rutei Aí, porra Confia, porra Tô com dano, tô com dano pra caralho, velho Uh, ah Eu achei que eu ia morrer Por isso que eu já ia morrer Mano, a minha um pegou em tu, Zuri, quando você tava morrendo Só que aí, tipo, você tomou um burstzão Mano, esses cara voltou, velho Acho que eles fazem, tipo Só os faz e sai, tu lembra Ele deu para a água É, eu vou colocar uma com a duas esfera E a Morgue tava perto, porra Reseta e cuidado com o Pyro deles, velho Reseta logo Se tivesse sem lag, ia ficar mais brabo agora Mano Gote, essa boneca é bom de Arundite Vai ser Uta, você ganha um shield e fica Vou ligar, eu vou fazer agora Nesse tipo de game, nem vale a pena se estacar trans, quase nunca, velho Atrasa muito teu game O Pyro está sob ataque Então o Pyro O Pyro é deles, acho Não dá tempo não Minha torre vai cair de graça Não Pô, a gente tá com as waves no nível A gente podia aproveitar e deixar aquela do Já que, né Não tem nada pra fazer Vocês tem ativo? Mano, o service tá muito avançado toda hora, velho Só me matar esse cara Bora, bora, bora Se tem mid, a duo tá que tá de boa pra mim Mano, pode levar tudo, porra Mid, eu tô com mid Tem só sprint Pode bater nele mesmo, pode bater nele Aí eu tô do Rombates Ah, eles chegaram antes da gente Sai, sai daqui então A gente não viu o Rombates, velho Tipo, ele passou por baixo da gente, pelo jeito Sei lá Achei que vocês estavam ali Eu não tinha chance nem eu tomar ganho Ah, mexe aí Só que a gente não viu Vem cá, bomb Põe o Rombates Punto Põe o Rombates Põe o Rombates Outro Tem um Rombates Tem um Rombates vindo Pra mim Pra mim Eu morro agora Eu morro agora Vem cá Vou morrer Eu tô muito lagado, velho Eu não tô vendo nada Eu não tô teleportando pra vocês Ele está sem ult, ele está sem ult. Dá pra puxar aqui, eu acho. Ult do Oros. A gente vai forçar aqui na duo, viu? Vou puxar, puxei. Beats dela, nice. Vamos sair daqui. Ult Oros, Beats Morrigan. Ult Morrigan. Beats da Jing. Cê abre essa aqui na duo agora. Eu ia voltar o meu dash. Vamos lá. A gente gastou o beat da Jing. Tá. Ué, agora não tem muito que a gente fight a da duo, né? Só tem o fire. Segurado agora, farma tudo aí. Puxa as waves. Olha aí, eu espero que essa partida, sabe? Que eu espero que vale a pena. Aí tamo aqui. Ai, ué. Mas Tebas é puta bom em qualquer coisa, mano. Dá duas defesas? Vida pra caralho. A questão não é da Tebas ser ruim. É que dá o last hit, filho da puta. Tava olhando a porra da Pyro, porra. É por causa disso. Eu vou falar que é porque tem itens melhores. Vamos... Puxa, puxa, puxa. Lá tem, lá tem, lá tem. Aura sem dash. Tá chegando. Eu tenho sentry. Aura sem os dois dashes. Eu tenho sentry. 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 Ou, a Morgan não tem bits, galera. Não tem bits mesmo, né? Dá pra forçar ela muito fácil. Se é baitar eles aqui, não se faz? Pega espaço, pega espaço aí. Vou guardar o... Aqui, aqui, ó. Eles colocaram o sentry aqui, ó. Ult do Oros, ult do Oros. Tentei. Não dá nada. Tentei tiltar também, mas... Não dá nada. Não, não adianta nada. Ult do Oros. Tá. Só com uma menos agora. Não dá isso aqui. A gente faz isso aqui ainda. A Morgan não tem bits ainda, guys. Mas ela vai ter ult. Foi ult do Rumbat. Tô aqui na jungle. Tô aqui, velho. Cuida aí, Got. Ó, o Oros sozinho. Ó, o Oros. Ó, o Oros. Pode virar no Oros. Oros, Oros, Oros. Deu dash? Ah, deu o rasante. Ah, morri. Moriga transformou. Nossa senhora. Não vai dar tempo de tiltar. Obrigado, obrigado. Viu junto ali? Não vai. Estou viadinho, viadinho, viadinho. Sprintei, sprintei. Parado. Virou com base. Não tem um. Calma, calma. Tô curando, tô curando. Daí de cutback. Dei shell. Dei slow nos cards. Dei slow nos cards. Tá tudo bom ainda. O Goty voltou. Goty voltou. Da pra aí, da pra aí. Eu gastei dois... Daí. Eu tô aqui do lado. A Morgan tá atrás da gente. A Morgan... Aqui ó. Ding, 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 ding. É, vamos morrer. Deslão muita gente. Morreu não, calma. Morreu não, morreu não. Vamos rilar aqui, vamos rilar aqui, calma aí. A Jing gastou bits, a Jing gastou bits. Vou brincar e lutar aqui, ó. Ajuda, 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 ajuda. Um bate, um bate, um bate. Tem? Mano, eu tô sem mana, acabou, acabou o gasto, acabou o gasto, acabou o gasto. Sai, sai, sai. Mata a manga ali, ó. Beat, manga, beat, manga. Cadê, gente? Eu tô sem mana fazendo 10 anos. Ah, velho, olha o tanto que eu tô apanhando e eu não tô ganhando. Ah, piada. Ai, meu filho. Eu tô falando meia hora que eu tô sem mana, rapaziada. Cua dessa porra. Siga entrando essa porra, velho. Onde do Horus? Tem uma hora ali que vocês viraram todo mundo atrás e me abandonaram, velho. Ai, meu Deus. Vaza, Chito. Vaza que eles estão virando. Eles vão virar ghost. Please, 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 please. Ah, meu cozinho. Ah, meu cozinho de frango. Eu achei que eu tava de boa no meu posicionamento aqui. A hora que eu li vocês estavam todos aqui. Mano, é que eu tava falando meia hora. Se liga, quando vocês estavam aqui tinha uma morga atrás me batendo, velho. Ela ficando invisível e me batendo. Eu acho que a gente tem que startar a fight, na moral. É, mas a gente tem que. Se a gente deixar eles startar, vai ser dois Fumbats. Um forçando, outro matando. Tá, a gente tem que startar e voltar. Ficar indo e voltando, velho. É. Eu tô com 90 MP5 agora. Acho um cara... Acho um cara pula nele e a gente... E eu vou então... A hora que a gente tava aqui, eu puxei o Fumbats assim que ele teleportou. A gente tem que fazer isso porque... Eu acho que foi bis do Batts nessa última fight. Foi bis da morga, então eu tenho certeza. Vai mesmo. A gente tem um Kite Back forte, velho. A gente tem um Kite Back forte. A gente tem um Kite Back forte. Joga nesse Kite Back. Joga nesse Kite Back ali, velho. É isso aí. Eu não tenho... Eu não tenho Rumbats. Tem Rumbats aqui. Eu vou alinhando. Acho que eu vou ter que fazer uma meia, eu acho. Se voltar a base. Se voltar a base, eu vou fazer só Atalanta, velho. Eu vou fazer Atalanta. Eu vou bater bem mais agora. Eu faço mais dano ou você acha que eu faço defesa? Acho que eu vou fazer mais dano, velho. Fazer um Divine. Mano, se eu fizer uma Lotus Crown, não é ruim, velho. Fazer pra todo mundo ganhar um Shieldzinho na TF ali. Uma Defesinha. Eu não faço Divine, será? Ah... Vai lá, se precisa. Eu ia fazer por causa do... Por causa do... Por causa do... Do Oros, né? Eu... Eu upei o... Eu upei o Sprint. A hora que eles ativarem o Anti-healing, eu vou usar, velho. É o Anti-healing upado já? Não. Eles tem dois Anti-healing. Eles tem dois. Mas não tá upado, né? Não. Não, quando eles... Mano... Quando eles usarem upado, é full desengaged, gente. Não tenta apertar. A passiva do Kiron proc já... Já vai... Já vai... Dar o debuff. A passiva do Kiron proc já dá o... Já dá o... Debuff também. Se a gente ver um cara em outro lugar, a gente... A gente... A gente força Fire aqui. Sim. Tipo, eu dou a 2 e eu deleto o Fire, na real. Sim. Guardar aqui em cima. Tô bem então, tô bem então, ó. Tá... Morga tá aqui, invisível. Tá todo mundo aqui, velho. Calma aí. Ai, velho. Você senta bem aqui, ó. Você senta aqui, ó. Você senta aqui, ó. Tirei da imunidade. O Oros muito fudinho. Você senta muito. Já foi, já foi, já foi, já foi. Você já ajuda? Você já ajuda, então? Eu já matei. Tô saindo um pouco. Usaram o Curse. Morri. Eu tô morto, eu tô morto. Eu tô morto, eu tô morto. Sai, vem cá, vem cá. Recua, recua. Vem pra mim, Speck, pra mim, Speck. Eu Utei você e não foi, velho. É porque eu tô teleportando, velho. Você deve ter ultado, mas não... Mano, dá pra fight essa aqui. Roubar essa sem ult. Tem que fight agora. A Morgan tá invisível. A Morgan tá invisível. Foi ult da Morgan, velho. Dá pra te puxar? Vamos puxar o Fire, na real. O Jinguinho quer dar B. Vai dar B. Ativa, 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 ativa. Vocês não colocaram o Sentry no Fire. Vocês estão ligados que vocês têm visão, né? Ah, eu dou Secure na 1, se der. Se der bota. Aí. Valeu. Se ele vier? Vai tomar no cu, porra. Foi a mesma coisa que eu prestando. Jogo de merda. Eu tô sem ativa. Próxima faixa eu quero full safe, velho. Não tem como fight tá agressivo. Eu vou mandar pra vocês a variedade de ping que vocês vão vir. Ô Got, eu tirei follow, não sei se você viu qual minha ult. Eu vi, mano. Ah, eu fui full louco porque eu já tô morrendo. Eu tô tudo lá. Mete umas DEF aí então, Got. Faz uns voids, sei lá. É, mete uns DEF aí. Até a porra do... Como é o nome? Da Kritten? Que dá shield quando você tá low life. Boa arco mesmo. Vai ativa, vai ativa. Quer dizer, tá bom. Pode fazer a Gaia também, que aí o Oros sempre vai provocar em você. Não, mas aí é um anti-healing deles. É, a gente tem muito healing por causa da Gaia. Vai ser alterado pelo Oros, pelos servers também por causa da Gaia. É. A próxima é o que? É a gold verde? Eu não ouvi. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Não tem nada aqui dentro, ué. Aqui você desativou provavelmente o bagulho. Não, é que a gente não tem um timing. A gente só vê com um timing. Não. Sim. Não tem um timing aqui dentro, ó. Sério? Ah, olha aí. Pior que é verdade. Vai puxar T1? T2? Mas geralmente quando a gente não pega o timing, a gente vê qual coisa é por outro. Ah, puxa isso aí. Vamos lá, puxa lá. Eita. Tá indo pro mídia. Ó, meu beats em 25. Só é gingue. Vai não, vai não. Vai não. Vai não. Oi, hein. Eita. Morri. Mano, a D1A tá sem nada de beat usando. Morri. Morri. Sabia. Não tinha que ter seguido essa porra. Foi isso de certa. A ginguei ficou com 1 de vida, mano. Medida aqui, medida aqui, medida aqui! Ai, pôr. Corre, corre, corre. Olha pra trás e corre. Foi a edge de alguém, eu acho, hein. Out do Horus. Corre, rapaziada. Acho que foi o imune do Horus. Eu tomei duas ult derrumbates. Eu ainda falei que era 20 segundos pra fightar, daí a gente ficou pra cima. Aí é foda. Eu ia estar em 2 spec, mas a ult derrumbate me jogou pra trás. Boa. O Cheeto falou que não tinha ativo pra gente. Não precisava ficar tão agressivo ali, guys. Pior que a jinguei saiu só... Só sai, bomb. Não, tá de boa. Só tá ele aqui. Ainda bem que é gold verde, velho. Se fosse o Nino, ele tava no cu agora. Pô, essa tem dois aí, você defende? Ah, não defende nada. Defende não, defende não. A gente tá batendo pra caralho nesse Horus, velho. Meu irmão. Dá pra fightar ainda agora que a gente renasceu? A dor dá pra defender ali, velho. Bora, bora, bora. Ah, tem ult. Agora mais ativos voltaram. Tem cara na jungle que tá ligado. Dá pra forçar esse, na real. Vai, dá chase neles. Tenta pegar eles. Só cuida com os turma máximo. Eu tô no dedo no beat, né? Tem um bolha já. Não roubaram o hatch? Vou fazer o Pyren. Já tá com os ativos, né, Cheeto? Os dois ativos up. Caduceus com aquele outro item. Troca? Os dois itens juntos? Não, não. É igual a pestilência e contágio. Ah, não. Tá. A gente tem um Caduceus? Não, seria bom. O God. É? Faz a boa pra nós. Caduceus. Mano, fala em português porque eu não sei o nome dela. Escudo e o Caduceus. É o do lado do Ansealy. Aquele que aumenta a cura, que aumenta a cura. Se fizer a boa pra nós, aí dá nice. Aquele é bom lugar do Phoenix Shield. Porque aí você aumenta a cura do time. Aí ajuda a Hellzinha. Vou guardar aqui, me ajuda aqui. Um minuto fight, né? Um minuto fight. Ih, caralho. Recebe o solzinho. Ah, melhorou o meu ping, velho. Não sei se ele vai continuar. Mano, o Atahut tá com 200 de gols. Ah, não. Esquece. Centraram, o center deles, o center deles lá. Caralho, só isso. Vou puxando aqui, vou puxando aqui, na real. Não, dá B logo e pega o center antes que o Fire nasce. É, é verdade, guys. Vou esperar o Fire nascer pra depois voltar e comprar cinco também. Pronto. Tem center aqui onde eu tô? Não sabemos. Não vi loja aí. Tá, eu vou colocar então. Eu centro, se quiser que eu centro o Fire. Ô, Bom, se tu ver um cara perdidão, o Magic desce fora. Ah, o Severus. O Severus é mais rápido pro Zuri, eu acho. Vai. Morre sim. Ah, eu tô puxando. Puxa ele, puxa ele. Não, quem tiver na frente eu puxando, velho. Tô confiando no dano de vocês. Esse é o Horus mesmo, esse é o Horus mesmo. Horus, Horus. Jogar ele mais pra trás? Não foi? Nice, nice, nice. Boa, boa. É isso, é isso. Boa, guys. Vou guardar aqui pro lado. Fire, fire, fire. Não, vem Fire, vem Fire, vem Fire. Tem que virar nR. 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 Pega o Severus. Cuidado, cuidado. Eu vou brincar nas costas e vou lutar. Mora, 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 mora. Eu vou matar o Cerberus. A minha 2 bugou, viado. Eu tive a 2 e o jogou caras. Acabei de gastar. Eu não consigo, viado. A gente não tem Wave, viado. Não sei se tem, viado. Vou levar essa torre aqui. Foda-se. Ah, é GG mesmo. Eu vou matar o meu dedo. Eu vou matar o meu dedo. Eu vou matar. Não tá, tá. Não tá, tá. Speed. Sloneiro. A gente tá meio, né? Tanca aí pra nós. Sai, sai, sai. Não falta. Não falta. Eu sei se enrolar aí, eu levo até a Fender. Nossa, eu errei minha cor. Nossa, eu encerrou um. Ai, que velho. Ele tá untando. Dá chase, dá chase. Dá chase nessa porra. Mesmo que morra, foda-se. Ah, agora eu também já levei. Tchau. Mora que eu morro, né? Meu ulti voltou agora. Ah, mas renasceu, Watt. Como que eu vou sair ao vivo? Boa, boa. Meu ulti voltou no... Continua correndo, filho. Tem dois passarem atrás de tu. Eu tô vendo. Eles me ignoraram, viado. Eles foram atrás do Kevin com fúria de tudo ali. O foda é que a gente foi sair... A gente foi sair... O... A Vennix virou em mim, velho. Sim, sim. Não sei por que eu tô virando em você. Foi ulti da Morgan, né? Mano, isso aqui não dá pra defender. Não dá tempo, eu acho. Era melhor que ir pra Gold, então. Esse Gold é importante. Esse pack consegue matar alguém bem rápido ali, velho. Dá pra roubar, dá pra roubar. Ah, me atrou. Beleza. Beleza, beleza. O Horus foi em mim. Fecha. Ulti do Rumbatis. A Morgan não tem ulti, o Rumbatis não tem ulti. A Morgan voltou? O que era que a Morgan voltou? Ela voltou no GOT8 antes de matar ele. Tá. Vamos ver, Rav. É só ele não, né? O Cerber tá na direita. Não, só porra, Rav. Não, só porra. Não, só porra. Ei, né? Cuidado que ele sai. Eles estão de fire, velho. Eles estão riscados em 6-3, velho. Mano, saque de 6. É melhor dar pra roubar, porque os caras estão tudo direto. Faz do que, caralho? Eles não estão aqui. Tá bem, tá bem, tá bem. Rav, 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 tá bem. Eu vou brincar ali no meio e já vou dar slow nessa porra. Cuida atrás de você. Rav. Rav, vira em tu, vira em tu. Já pula pra fora. Como? Rav. Foi blink dos server... Dos server, do... 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 Oros, sei lá. Alguém brincou, velho. Ele tem que defender as Wavion, né? Eu acho que eu brincou. Pior pra você não saber o que você... Vai ou não? Ah, eu desculpei, né? F***, tu me cori. Caralho! Ele lutou lá... Ah... Pô, dá pra fightar isso aqui? Tá sem mais ou menos uma loot. Eles estão tudo lá, velho. É que tinha um Wavion aqui. É por isso que eu queria fightar. Uê, para de bater na parede. Vamos tentar entrar aqui, vamos tentar cobrar isso aqui. Pega esses Cerberus aí. Eu sei que eu sou. Olha o Tunkaput, tá sem furo mesmo. Ele tá morto. Ele tá morto. Puxar eles. Bate sem pulo. Ah, edges da Morrigan, edges da Morrigan. Tem pulo? P***u. Tá de boa, Zurique, tá de boa. Quase, and... Gingway sem dash, gingway sem dash. Gring, gring. Gatou Bids, gastou Bids. Gente, 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 gente. Gatou Bids. Gatou Bids. 3 takes, 3 takes. Volta, volta o título. Nossa. O Borg me destruiu, velho. Eu tô sem mana, eu tô sem mana. Bota, bota, bota. Uh! Thanks. Ataca, ataca, ataca. Tá tudo sem ult agora. Eles gastaram tudo, velho. Eles gastaram tudo. Rutei, rutei ele. É, só que eu apanhei muito, velho. Tão miado, tão miado. Eu não consigo, né? Utei a King. Utei a King. Boa. Ajuda, ajuda ele que o Speck executa. Vai, Speck. Pode ir. Zona ele. Não tem dois. Vou puxar a Morrigan, puxar a Morrigan. Nossa, a Morrigan é muito miada. Boa, boa, boa. Ó, a direita vai cair lá. A direita vai cair sozinha. Vem pra mim, vem pra mim. Vem pra mim, vem pra mim. Chase, chase, chase. Dá chase, dá chase, dá chase, dá chase. Vai entrar no deles também. Ó, vai entrar no deles também. Ah. Ai, meu blink não sai, velho. Nice, nice, nice. Ah, a Fence vai cair lá sozinha. Acho que o cara não consegue defender. Mano, isso é Titan então. Quarenta segundos todo mundo. A Gingway volta em vinte. Ah, acho que não é bom não, velho. Sei lá. Mas o Gotch leva a Fence. Nem caiu, nem caiu. O Gotch leva a Fence. É só um Horus. Não leva a Fence. O Gotch não tem ult, né? Não entra pelo... Entra. Não entra pelo Fence. Não, não entra pelo Fence. Não sei se deve ser levar. A Gingway nasce te mata, velho. Ela tá forte. E o cara tá de Shogun. É, relaxa. Sai disso. Nossa, velho. Não entra ninguém, velho. Aí o problema da Fence. Não, fala isso aí. Tão jogando juntinho, tá ligado? Só morro. Ué, que negócio, né? Morga com um Batman, velho. A gente tá até aguentando segurar um pouco, tá ligado? Vai tá do rolê. Vai tá provando o que vai ter esses caras. Ai, fizeram meu Speed. Cuidado aí, velho. Tô sem ativo. O meu voltou agora. Tomei a unha, o pole da Morgan, eu desapareci, velho. Ah, a gente tem que matar a Morgan, velho. Quando ela fica invisível, sem deixar ela, ela tem que virar tudo nela. Cês querem que eu faça tanque nessa porra e vire o solo? Pode ser, velho. Tu não vai dar dano mesmo agora? Nesse ponto de jogo? Dano já tem sobrando aqui com o Spec e com o Zurique. Tô batendo pra caralho, só não tô tendo espaço. Porque a gente não tá feitando bem, velho. Tô segurando, puxando todo mundo e salvando vocês. Eu posso, porque eu posso. Fire nasceu. Acho que é GG, velho. O Horus vai ultar no Titã. O Horus vai ultar no Titã e vai ter dois zumbates ultando no Titã. Nossa liga. Eu vou empurrar a esquerda aqui então. Deixa o Fire. Tá mais secuado. Prepara no Titã, velho. Acho que vai vir um Horus ultar. Talvez a minha build esteja uma bossa. Talvez, mas... Ah, eu tentei ultar aqui e não deu. Horus é solto? Cerberus ult. Aí precisava ter gastado ult. Horus é solto? Vamos ver direito. Mano, e o Horus? O cara vai ultando no Titã. O Horus não gastou ult ali não? Não. Provavelmente. Eles deram um B. Eles deram um B. O Horus ultado. O Horus ultado. Eu escutei, eu escutei. Eu vou brincar? Vai estar aqui na esquerda. Tá vindo. Não, deixa eu ver. Espintei, espintei. Vai nele. Deixei. Utei, utei, utei. Defesa porra, caralho! Muito medo, Cerberus. Muito medo. É, é, é. Não vai. Segurei, segurei. Caralho! Meio fudei nada, velho. Aqui tem fone, porra. Aqui tem fone, caralho. Uh! Toma no cu. Ataque de Titan. Sassaguei eu, caralho. A esquerda tem me, não. Fiora, né? Quem da cu da sorte. Eu que puxei ainda. Vamos fazer esse Capitão. Tretar o Titan mais rápido. Caralho, deixei minha 1 ali. Ai! Ai! Os caras, mano. Alguém ali subiu instantâneo. Acho que foi o rumbates deles. Ou foi a Morgan, não sei. É, eu dei minha 2 neles e fui tudo. Rutei 3, cara. Bora, bora. Caralho, velho. Essa ruim foi gostar. Holy shit. Caralho. Quer dizer? Ô Chico, quem não morreu aí, hein? Cê não morreu nenhuma vez? Caralho. É, eu morri 9 vezes. Se for assim, eu sou o embaixador dos games, sei lá. Não, eu vou mandar uma sessão de foto pra vocês aí agora. Mas melhorou, Gotty, ou não? Mano, só o finalzinho agora que melhorou, velho. Nossa, a voz agora deu uma... Um batizado. Eu não gosto. Eu só sei que eu apertei 4 em alguém ali e eu levantei. Esse final foi tipo o coração explodindo aqui. Pra quem ganhar cê pode entregar. Os caras chegou e eu dei os 2 ativos. Eu nem cheguei. Eu não usava não. De foda. Nossa, mas os caras explodiram demais. Que é uma hell, né, velho? Foram tipo, literalmente os 5 agrupadinho. Pra uma hell, cara. Sim. Eu joguei minha 1, minha 3. Aí tipo... Eu joguei slow também, mano. Os caras já caíram pensando, o que que tá acontecendo? Alguém caiu e já tava morto, velho. Não vi quem que foi. Acho que foi a Morgan, se pá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.